Muito bem, galera! Bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e é isso aí. Gostaria que soubesse que para mim é uma honra continuar gravando aula para vocês, né? E agora eu estou trazendo aqui um pedido, um apelo. Se inscreve no meu canal, dá uma olhadinha aí no canto, vê se você já não é inscrito, se já não é inscrita. Isso me ajuda muito a melhorar o volume, a quantidade e a qualidade do meu trabalho. Vamos ver aí se a gente chega aos 5 mil inscritos ainda nesse primeiro semestre. Agora, se você chegou aqui com um propósito, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a aprender matemática e espero dar o meu melhor para que a gente consiga chegar juntos. Agora, se prepara, pegue o seu material e vamos começar essa aula logo. Bom, vamos resolver juntos aí, né? Um simulado da própria OBMAP, né? Um simulado oficial que dá aí uma ideia de qual nível que a prova te espera. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? Hoje, Alvimar pagou uma compra de R$ 3,50 com uma nota de R$ 5,00 e recebeu um troco em moedas de R$ 0,25. Quantas moedas ele recebeu? Bom, essa aqui já começa tranquilo, né? Porque ele deu R$ 5,00, beleza? E vai tirar R$ 3,50. De quanto foi o troco? Se você subtrair, o troco foi de R$ 1,50. Quantas moedas de R$ 0,25 tem aqui? Vamos lembrar que a cada duas vezes o R$ 0,25, nós temos R$ 0,50. E R$ 1,50 ou R$ 0,50 não aparece três vezes? Então, eu tenho três blocos desse. R$ 0,25 mais R$ 0,25. Tem R$ 1,00 no total, né? E R$ 0,25 mais R$ 0,25. R$ 0,25. No total, eu tenho R$ 1,50. Então, quantas moedas de R$ 0,25 nós tivemos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis moedas. Letra C, beleza? Vai ser sempre tranquilo assim? Não necessariamente. Então, a gente tem que estar pronto para tudo. Vamos seguir. Questão de número 2. Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua da marca 6 até a marca 20 cm. Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? Então, aqui é o seguinte. A gente pode ver a variação de 6 para 20, né? Que se você for de 6 até 20, você andou 14 marcações. A metade são 7 marcações. Aí você teria que pensar o quê? Se eu parti do 6, andei 7 marcações, eu parei no 13. Letra C. Tem, claro que tem. E se você pensar o seguinte? Ele partiu do 6, andou até o 20. Se eu pegar a metade disso, vai dar 13. Eu caio exatamente no meio. Beleza? Bom, eu tenho bastante questão para fazer. Pausa aí, dá uma olhadinha com carinho. Já que pausou, se inscreve aí no canal. Dá essa moral. Valeu? Vamos seguir. Terceira questão, aqui embaixo. Vamos subir. Cláudia inverteu as posições de dois algarismos vizinhos no número 682.479. 682.479. E obteve um número menor. Quais foram esses algarismos? Eu quero que você entenda uma coisa. Por exemplo, a letra A, ele troca de lugar o 6 e o 8. Então, na letra A, ele troca de lugar o 6 e o 8. O 8 vem para o lugar do 6 e o 6 vai lugar para o 8. E aí, 2, 4, 7, 9. Então, eu saí do 682.479 para o 862.479. E o número ficou maior. E ele quer obter um número menor. Então, qual é a dica? Você pode fazer com todas as alternativas, é claro. Aqui, no lugar do 8 e o 2, eu troco de lugar. O 8 e o 2 troca de lugar. Então, eu vou ter 6, 2, 8, 4, 7, 9. Essa é a nossa resposta. Por quê? Eu saí do 682.000 para o 628.000. Ficou bem menor. Beleza, a letra B. Ou eu poderia observar o seguinte. A única... Aqui, eu estou indo do menor para o maior. Vai ficar maior. Aqui, do 2 para o 4, eu estou trocando. Eu tiro o 2 e boto o maior no lugar dele. Vai ficar maior. Aqui, o 4, eu tiro e boto o 7. Eu vou trocar o menor por o maior. Aqui, o 7, eu boto o 9. Eu vou trocar o menor por o maior. O único que eu troco o maior por o menor é a letra B. Eu tiro o 8 e boto o 2. Por isso que forma o menor número. Muito bem. Número 3 já foi. Agora, vamos seguir. Número 4. Aqui é bacana. Caetano fez 5 cartões, cada um com uma letra na frente e um número atrás. As letras formam a palavra OBMEP. E os números são 1, 2, 3, 4, 5. Não nessa ordem, é claro. Observe os quadrinhos e responda. Qual é o número atrás do cartão com a letra M? OBE, a soma dá 6. OBE. OBE, a soma dá 6. Mas a soma é baseada nesse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, só vai ter um trio aqui cuja soma vai dar 6. Então, que trio é esse? Vamos ver? Eu posso usar aqui para a soma dar 6 o 1, o 2 e o 3. Então, OBE, eu tenho certeza que é 1, 2 e 3. Só não sei a ordem ainda. Vamos lá. Aqui, o OP. O mais P. A soma está dando 8. Então, dois valores aqui cuja soma dá 8. Só tem uma possibilidade. 4 mais 2 dá 6. 3 mais 1 dá 4. 5 mais 2 dá 7. 5 e 3 é a única possibilidade da soma dá 8. Beleza. Agora, se você puder olhar com bastante carinho, o que eu tenho aqui embaixo e aqui em cima? Não é o O? Então, qual é o único número que tem embaixo e tem em cima? O 3. Então, só de observar, eu descobri que o O vale 3. O O vale 3. Descobri que o P vale... Sim. O P vale 5. O B e o E ou é 1 ou é 2. Tanto faz ser 2 ou 1. Por que tanto faz? Olha só. Desse conjunto, quem eu já descobri? Eu já descobri o 1. Já tem dono. Eu descobri o 2. Já tem dono. Eu descobri o 3. Já tem dono. Eu descobri o P, que é 5. Já tem dono. Sobrou só o 4. Então, como o M não está aqui, M é igual a 4 letra D de dado. Beleza? Espero que tenham gostado. Pausa. Faz uma observação. Comenta. Tira sua dúvida. Se inscreve no canal. Ajuda muito. Esse pobre professor trabalhador. Agora, vamos seguir. Bom, vamos fechar nessa 5 aqui, esse primeiro bloco. Para não ficar muito grande. Juntando, sem sobreposição, 4 ladrilhos retangulares de 10 centímetros por 45. Então, esse amarelo aqui, ele tem 10 por 45. Ele tem 10 aqui, 45 aqui. Show? Muito bem. E um ladrilho quadrado de lado 20. Então, esse azul aqui, ele tem lado 20. Como é que eu faço aqui? Espera aí. O azul tem um lado 20. Péssima escolha de cor. Deixa eu melhorar. O lá vermelho também. Eu falo para os meus alunos, para você ver melhor. É uma piada muito ruim, mas funciona às vezes. Show de bola. Ele tem 20 por 20, por se tratar de um quadrado. Rodrigo montou a figura abaixo com uma caneta vermelha e traçou o contorno da figura. Qual é o comprimento desse contorno? Então, tudo que ele riscou é de vermelho aqui. Sabe que ficaria fácil se eu só precisasse desse primeiro vermelho, que é o 45, aqui. Desse segundo, que é o 10, mas me falta esse pedaço aqui, que é o x. Mas olha como é que fica fácil. Está vendo esse pedaço aqui, que é x? A gente consegue fazer até de cabeça. Todo ele, não é 45? Todo ele, de cima até embaixo, todo esse tamanho aqui, é 45. Então, eu já tenho 20 aqui. 20, eu sei que aqui é 10, porque, Valentim, que ali é 10, porque, né, aqui, ó, aqui é 10, aqui é 10. Então, no ruim do ruim, deixa eu dar uma ampliada aqui para você. Vou colocar aqui. Nesse aqui é 20, esse aqui é 10. Não tinha que dar 45? Então, se eu já tenho 20, eu já tenho 10, eu já estou com 30 até nesse ponto. Para 45, falta 15. Eu descobri toda a minha volta. Agora, eu vou pintar de outra cor para ver se eu destaco melhor. Vou botar um azul. Olha só o que é o perímetro que ele tanto quer. 45, vamos lá, 45. Ficou grosso até demais. 10 e o 15 que eu acabei de achar. Então, eu vou ter 4 voltas dessa. 45, 10, 15. E aí, vai, ó, outra cor para melhorar. 45, 10, 15. Outra cor. Vamos lá, estou ficando sem opções. 45, 10, 15. E, por último, não menos importante, 45, 10, 15. Consegue ver isso? Então, se você conseguir ver, me ajuda muito, que o 45, o 10 e o 15, que a gente descobriu juntos, eles aparecem 4 vezes. isso aqui é o perímetro. 45 mais 15, 60. Com 10, 70 vezes 4, que dá 280 centímetros. É o perímetro externo dessa figura, letra D de dado. E aí, gostou? Bom, estou fazendo isso para dar um reforço, para você fazer uma excelente OBMEP. Eu espero ajudar no que você puder. E assim que eu receber a prova, eu vou fazer o gabarito dela. Beleza? No mais, muito obrigado por ter ficado aqui. Bota aí. Fiquei até o final. Eu sou guerreiro, eu sou guerreira. A vitória é só questão de tempo. Show? Muito obrigado. E até a próxima. Espero você inscrito no nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri